E aí para a rua à procura de Xiaomi Xiaomi Se isto não é lindo, não sei o que é lindo Perguntei ao espalho o que será de mim Se não chegar ao chinês pode inclusive ser o fim Te diz Xiaomi, Xiaomi É que tu é fantástico maior Já te chamei dez vezes, o surdo aqui és tu Só quero o meu Xiaomi, metro verde Se neste louco traz-me um Xiaomi 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 Já te vi passar com soja e uma de pátula pequim Arroja o chá, não sei foda-se Dez é só um Xiaomi, traz-me um Xiaomi 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 Cansado de esperar, pedir um baterim Já só quero azar e desistir do meu Xiaomi Seja um poder Poderim Até com o gajo de volta Xiaomi, Xiaomi, Xiaomi すごい, Chauvin Xiaomi, Xiaomi Chauvin Eu quero o meu Xiaomi Xiaomi, Xiaomi, Xiaomi Está me Eu só quero o meu cháubim Mas também se não ver pode ser um bitone Muito obrigado Muito obrigado ao Cháubim Boa noite Estúba